Sempre que eu preciso me desconectar Todos os caminhos levam ao mesmo lugar É o meu esconderijo, meu altar Quando todo mundo quer me crucificar Quando o tempo fecha e o céu quer desabar Perto do limite, difícil de aguentar Eu volto pra casa, te peço pra ficar Em silêncio só ficar Eu tenho muitos amigos Tenho discos e livros Quando eu mais preciso Eu só tenho você Tenho sorte e juízo Cartão de crédito e imenso discurrito Quando eu mais preciso Eu só tenho você Mas quando eu mais preciso Eu só tenho você 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 Obrigado.